A campanha Ação Solidária do Secrete em parceria com o Rotary Club foi lançada recentemente e tem como objetivo fortalecer as instituições da região. Vai distribuir um carro e três motos zero quilômetro e cabe ao Rotary Club de cada cidade organizar as entidades, selecionar e distribuir os cupons da campanha para venda. De acordo com os projetos inscritos e aprovados no site. O sorteio será pela Loteria Federal no mês de dezembro. Foi lançado ano passado essa parceria, uma campanha chamada União Solidária entre Secrete, Rotary e entidades. Essa campanha teve um feedback maravilhoso das entidades no ano passado. O sorteio esse ano, a Santa Casa foi agraciada com o carro para o nosso sucesso mocoquense e agora o Secrete novamente lança essa campanha junto ao Rotary. A segunda campanha vai atender cerca de 35 cidades que compreende a área de atuação do Secrete União Paraná. A finalidade do trabalho é que as entidades possam vender os cupons distribuídos pelo Rotary e com os recursos obtidos investir em seus projetos de transformação social. Em Mococa, cerca de 10 entidades que desenvolvem projetos sociais participaram de uma reunião para conhecer os detalhes desse importante projeto do Secrete, que deu resultados positivos no ano passado. E fomos agraciados inclusive com o prêmio. Esse ano a gente espera arrecadar mais ainda, envolver mais entidades e poder beneficiar mais pessoas. A área marimaculada que atende mais de 300 crianças e adolescentes não vai ficar de fora desta ação que arrecada recursos para as entidades. Muito importante, sabe, nós participamos já da primeira campanha e vamos participar dessa segunda porque é um valor que agrega muito ao que nós fazemos lá. Segundo o Secrete, com o engajamento de todos os envolvidos e com o apoio de toda a comunidade, a campanha que tem potencial para alcançar mais de 2 milhões de reais entre todas as entidades participantes. E esta ação mostra que o banco está cada vez mais envolvido com as questões sociais da comunidade de Mococa e de toda a região. Sim, a gente quer fazer um trabalho diferente dos bancos. A gente quer fazer uma parceria com a comunidade, não só avisando o lucro, mas ajudando a comunidade também. Projetos apresentados pelas entidades serão avaliados pelo Rotary e logo em seguida disponibilizados os cupons para a venda. O projeto Ana Lúcia foi bastante beneficiado com a primeira campanha e agora volta a participar para fortalecer ainda mais o seu trabalho com crianças e adolescentes. A gente tem esse apoio desse banco que veio para ajudar todas as entidades, que acrescentou muito em Mococa e a gente só tem a agradecer. A diretora do Departamento de Promoção Social da Prefeitura destaca a importância da ação do Secrete em parceria com o Rotary, neste momento de dificuldades econômicas. Eu vejo que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho gratificante e colabora demais com as instituições, principalmente nesse período, né, Mauro, que todos nós estamos passando por um recesso e as instituições também sentem. Então isso vem a engrandecer numa ajuda financeira muito boa. Obrigada. 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 Obrigada.